Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal sobre a segunda parcela do auxílio emergencial. Isso mesmo, já começou a ser divulgado, falado sobre esse assunto. Tinha começado a falar, mas é diário e voltaram de novo agora com o assunto. Então temos notícias boas vindo por aí. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreva aqui no canal. Eu sou a Renata Martins e estou aqui todo dia trazendo novidades para vocês sobre o auxílio emergencial. Vamos, bora lá para o vídeo? Então, sobre a segunda parcela do auxílio emergencial, começa a ser paga a partir de semana que vem. Isso quem falou foi o ministro da cidadania, que é o Onyx Lorizon, ele informou que a segunda parcela do auxílio emergencial deve ser paga semana que vem. Então, ele diz que entre o dia 5 ao dia 8, deve começar a pagar a segunda parcela. Segunda-feira, né? Segunda-feira de dia 4, ele informou que vai ser anunciada a data do calendário. Então, eu vou estar de olho aí nessa declaração aí para correr aqui e contar para vocês as novidades, né? Da segunda parcela. Se realmente eles vão divulgar segunda-feira. Mas tudo indica que sim, que a partir de segunda-feira eles já vão soltar o calendário e vai começar a pagar entre o dia 5 e dia 8. A data está prevista aí para a segunda parcela, né? Então, para quem está com dúvida aí também, gente, que não recebeu nem a primeira, não se preocupe, gente. Você, mesmo se acumular a primeira, a segunda, a terceira parcela, vocês vão receber da mesma forma, tá? Não tem problema ter esse acumulo aí, porque tem gente que ainda está na análise ou tem gente que já foi reprovada, vai recorrer de novo. Então, tem muitos brasileiros aí que vai ter que refazer o cadastro, que teve muito erro, né? Então, vai ter que fazer, vai ter que fazer, recadastrar de novo, né? Refazer o cadastro. Então, para essas pessoas aí, não se preocupe. Você vai receber sim, não tem problema se acumular. O ruim é que as pessoas estão precisando do dinheiro, mas, né? Mas não vai perder o dinheiro. Então, também, para quem está tentando sacar e não conseguiu sacar, gente, não se preocupe, porque tem gente que já está com o aplicativo, mas não está conseguindo mexer no aplicativo. Não fique com medo se você acumular a segunda parcela, não tem problema, tá, gente? Vocês vão poder sacar juntos a primeira, a segunda, a terceira, entendeu? Não vão perder esse benefício. Para quem não conseguir, já vai ficar com medo, às vezes, da segunda parcela vir e eles não ter sacado nem a primeira, tá? Mas, então, é uma notícia muito boa, né? Segundo agora, já sai o calendário oficial, né? E dia 5 a dia 8 começa, né? Está prevista a começar a ser paga a segunda parcela. É muito bom, porque teve esse atraso todo, né? Espero que agora essa segunda parcela, né? Seja mais fácil da gente receber ela, já que a primeira está dando trabalho até hoje, né? De ser recebida, né? Devido ao aplicativo. Espero que seja mais fácil, porque acho que a gente acumulou dívidas, né? Atrasou algumas coisas, por causa, devido a esse atraso todo, né? De conseguir receber o dinheiro, né? Infelizmente, ainda está esse caos todo, o pessoal tentando receber nas agências, né? Essas filas gigantescas, né? Mas, enfim, é uma notícia muito boa para quem estava aguardando. Muita gente me perguntando sobre essa data. Mas, segunda-feira, né? Eu vou estar aqui, já quero, sim que sair a notícia do calendário, confirmar o calendário mesmo. Eu vim trazer para vocês esse calendário. Então, é isso, gente. Vamos aguardar até segunda para confirmar realmente se vai ser isso mesmo. Mas, começa a pagar dia 5 ao dia 8, já começa a pagar, tá? E eu vim trazer para vocês quando for pago. For pago, não. Quando for sair essa data, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!